Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns tênis que provavelmente vão ser lançamentos aqui no Brasil em 2021. Alguns não, esses tênis aqui já foram lançados lá fora, mas ainda não foram lançados aqui no Brasil e cara, tem muito tênis legal que vale a pena você já ir marcando aí, já ir memorizando os que você curte e aí de repente ir anotando aí para ficar de olho quando lançarem aqui no Brasil, beleza? Então vamos lá, se você é novo por aqui curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, você está no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça, não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Então é isso, vamos lá! E o primeiro tênis aqui da minha lista é o Nike SB Zoom Brewing Ghost Classic. Posso ter falado o nome errado? Claro! Com certeza! Posso ter falado errado, mas eu vou deixar escrito aí na tela para vocês. Eu curti muito esse tênis aqui, ele é um tênis com design de esquetista, mas ele também se enquadra muito bem num look casual. A parte de cima dele é feita de couro, couro branco, e aí ele tem o símbolo da Nike tanto na parte ali da língua, numa etiqueta, quanto ele também tem o símbolo da Nike aqui na lateral e no calcanhar. Eu me amarrei demais nesse visual dele, bem clean, branco ali, com esse laranja só nos detalhes ali da lobo, da Nike. E assim, uma parada que eu achei bem diferente dele é que a língua dele é de espuma e quase todas as línguas são de espuma. Mas o diferencial desse aqui é que tem um tecido na frente, mas a parte de trás das laterais da língua, a espuma fica exposta. E eu confesso que eu fiquei bem curioso quanto à durabilidade da língua desse tênis, mas é a Nike, acredito que eles tenham pensado nisso e seja uma espuma, sei lá, diferenciada, não deve... Sei lá, a sensação que eu tenho pode ser que ela rasgue, sabe? Se decomponha com mais facilidade por ela não estar encapada. Mas foi aquilo que eu falei, né? A Nike tem todo um nome de credibilidade, então acredito que visualmente ali, você pegando ele mesmo na mão, deve ter uma durabilidade legal. Segundo tênis que pode ser lançamento aqui no Brasil em 2021 é o Adidas NMDR1 versão olímpica. As Olimpíadas de Tóquio, elas podem ter sido adiadas aí, elas podem não, elas foram adiadas por conta da Covid-19, mas os produtos relacionados às Olimpíadas estão saindo aí no mercado, porque as marcas investiram, então estão sendo, provavelmente pode ser que tenha algumas marcas que vão segurar os produtos para quando as Olimpíadas saírem, mas, enfim, no caso do Adidas NMDR1 versão olímpica, ele vai estar na área aí para a gente, pelo menos ele já está na área aí para a galera lá de fora, ainda não chegou para a gente aqui no Brasil, e essa versão, ela presta homenagem às competições olímpicas internacionais, e aí ele é preto e tem essas cores aí, essas linhas, essas listas, que são nas cores dos anéis olímpicos, e ele até ganhou um logotipo novo ali na língua, né, quer dizer, ganhou um símbolo próximo do logotipo da Adidas, que é essa baseada na tocha olímpica, e ele também tem na parte de trás do calcanhar esse detalhe prata, que faz referência à medalha de ouro e à medalha de prata. Assim, esse tênis, ele já tem uma pegada bem esportiva, tanto por conta das cores, quanto por conta do design. Próximo tênis que eu quero falar aqui é o Reboque Clube C85 Color Pack. O que acontece? A Reboque lançou esse modelo de tênis, na verdade, um modelo bem parecido com esse, no ano de 1985, e esse ano, ela comemora, essa versão comemora 35 anos, e para comemorar, a Reboque pegou esse modelo, que é o Clube C85, e ele fez algumas modificações, deu uma repaginada ali nos tênis. Já saíram algumas versões, inclusive eu tenho uma maneiríssima, que era um tiro do pé, que é esse que está aparecendo aqui do lado com essa foto. Eu não, cara, eu me amarrei demais nesse tênis, branco, com solado, caramelo, furtou muito. Mas, agora, a Reboque criou esse, o Clube C85 Color Pack, que são de três cores diferentes, que é esse amarelo, o verde e o vermelho. E junto com o logotipo da Reboque, tem o desenho de duas raquetes de tênis cruzadas, porque esse tênis, ele inicialmente foi muito usado em quadras de tênis, então por isso essa referência das raquetes. Cara, eu gostei demais desse tênis, ele é um tênis branco, mas tem esses detalhes coloridos, né, nessas três cores diferentes, cada modelo com a sua cor, igual está aparecendo aqui do lado para vocês. Os próximos lançamentos que eu vou mostrar agora, eles são bem polêmicos, então já vai ali para os comentários, que eu quero saber qual a sua opinião em relação a cada um deles. E aproveita que você vai lá nos comentários, já curte esse vídeo, e me dá uma moral, porque foi difícil garimpar esses tênis, ainda mais que eles, como eu já falei, eles ainda não foram lançados aqui no Brasil, então eu tive que caçar em vários lugares, enfim, tive que dar uma garimpada para selecionar esses aqui, que são os que eu acho mais maneiros. E aí, esse próximo é o Adidas Stan Smith Slippon. Embora tenha Slippon ali no nome, assim, para a gente aqui no Brasil, esse modelo de calçado é mais conhecido como Mule, mas a Adidas colocou no nome como Slippon. Para a gente, Slippon é aquele tipo de calçado que não tem cadastro, você só pega e enfia o pé, você desliza e bota o pé. Então, não sei se é por conta do desliza que eles resolveram colocar como Slippon. Não sei qual foi a lógica, mas enfim, para a gente esse calçado aqui se chama Mule. E aí, de repente, eles não quiseram colocar Mule, porque Mule é um calçado que não se popularizou. Não são muitos caras que são... O Mule masculino que eu estou falando aqui. Não são muitos caras que se adequaram, que se familiarizaram com esse estilo de calçado. Então, de repente, para não pegar a palavra Mule, né, que não é tão aceita por muitos caras, esse tipo de calçado, eles resolveram colocar um Slippon, porque já é um modelo de calçado que a gente já costuma usar mais. Não sei, estou conjecturando aqui na questão do marketing do nome, mas pode ser que não tenha nada a ver isso aqui que eu estou falando, pode ser só baboseira, mas é o que eu acho. E aí, mas vamos ao que de fato faz parte do tênis, do calçado aqui, né, do Adidas Stan Smith de Lippon. O que acontece? Ele tem na versão branca e amarela, e a grande parte dele, da parte de cima, é feita de couro, e aí tem a versão original, bem próximo, né, da versão original do Stan Smith. A diferença é que ele tem a parte ali do salto dele de trás, e na parte traseira, ele é reduzido, que ali o salto é reduzido, e também a parte traseira ali do calcanhar não tem, então é onde encaixa o pé ali e faz o lance do mule. Me diz aí, o que vocês acham? Será que o mule agora pega, pelo menos, essa versão aqui? Eu não sei, foi o que eu falei. Eu não curto tanto, não é que eu, acho que eu não falei, né, mas enfim, eu não me adaptaria ao mule. Assim, eu já experimentei em algumas lojas, se eu não me engano, eu encontrei na Zara, e assim, pro meu estilo não ficou legal, eu não curti, mas é um estilo bem legal, pra quem tem um estilo mais andrógeno, pra quem tem um estilo, assim, bem hype, bem estiloso, assim, se encaixa o mule, se encaixa legal. Pro meu estilo, até hoje, o momento desse vídeo aqui, não se encaixa, embora eu gostei bastante desse Stan Smith aqui, de lipão, mule, enfim. Esse aqui, eu acho que eu usaria, porque já tem uma pegada um pouco mais esportiva, a frente ali, arredondada, enfim, eu gostei. E eu gostei muito do amarelo, entre o branco e o amarelo, eu gostei muito do amarelo. O último modelo de tênis, que eu falei aqui também, que é polêmico, na verdade, vamos chegar à conclusão aqui, se ele é um tênis, o que que ele é, que é um lançamento da New Balance, que é o New Balance Shandau. Cara, o que acontece? Ele, a New Balance, combinou dois estilos bem diferentes de calçados, que é o tênis e a sandália, e aí ele fez um híbrido, que é o Shandau, que é essa mistura aí. Eu achei, assim, vamos lá, primeiro vamos falar dele, depois eu digo o que eu achei. Ele tem um visual bem leve, bem despojado, essa é uma versão que eles fizeram pro verão, e ele tem, na parte superior aqui dele, ele tem, é, são, ele é colorido, né, ele tem as cores vermelho, preto, amarelo e branco, e eles são divididos entre tecido sintético e outro tecido, até que eu anotei aqui, TPE translúcido, que é essa parte aí na lateral, sabe, que é transparente, no meio, mais ou menos ali no meio do pé. E aí ele é fechado, ele é fechado por velcro, e além do logotipo aqui na lateral, que a gente tá vendo na parte do amortecimento, ele também tem aqui três logotipos empilhados, o logo da New Balance, dos lados. Cara, eu achei, vamos lá, o que eu achei agora, né, eu achei um modelo bem hype, eu usaria fácil, achei muito maneiro, e é isso, eu achei um modelo bem hypado, bem legal, assim, diferente do lance dos mules que eu falei aqui, esse aqui já é um hype mais puxando pro esportivo, sabe, então, esse aqui eu curti bastante, achei bem legal, usaria fácil esse daqui. E aí foi o que eu falei, né, galera, nenhum desses modelos, eles não foram lançados ainda aqui no Brasil, nenhum deles, pelo menos, eu encontrei no site oficial, nem da Nike, nem da Adidas, New Balance, nem da Riboc, eu encontrei só lá fora. E aí a gente fica na expectativa deles virem pra cá pra gente poder comprar e usar, não ser você aí, né, que tem oportunidade de viajar pra fora, comprar lá fora e trazer pra usar aqui, mas nós, assim, a grande maioria, a gente, né, não tem essa oportunidade, então a gente espera chegar aqui pra gente poder comprar, beleza? Me diz aqui nos comentários quais desses tênis você achou mais maneiro, qual você usaria e qual você não usaria de jeito nenhum, beleza? Bora conversar sobre isso aqui nos comentários, quero saber a sua opinião e é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!